Salve rapaziada, mano, sejam aí muito mais que bem-vindos a mais um vídeo deste canal rapaziada Não se esquece de tá deixando o seu like aí no início desse vídeo, tá se inscrevendo no canal, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar um aplicativo pra você ganhar aqui, gift card, ganhar saldo no Paypal, dinheiro, mano Mano, esse aplicativo tá muito foda, tá bom? E mano, pras crianças de 10 anos que tão comentando que o meu vídeo é fake Mano, assiste até o final, faz o passo a passo do vídeo bem direitinho, que eu tenho certeza que você vai conseguir, beleza? Não adianta você falar que é fake, porque não é rapaziada, assiste até o final, faz o que eu disser aí, mano Eu vou mostrar a prova de pagamento pra vocês, pros que de cala a boca, beleza? E rapaziada, o aplicativo é o Kinef Dash Esse aplicativo, como vocês podem ver, você pode ganhar aqui dinheiro, gift card e no Paypal, rapaziada No Paypal aqui é muito fácil, ó, você juntando aqui uns pontinhos aqui, você pode tá fazendo saque Isso aqui é tudo em dólar, beleza? Não é reais, é em dólar, certo? Somente aqui, esse aqui, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, você vem aqui em pagamento, ó Clica aqui Deixa eu ver se, deixa eu ver como é aqui, pronto, deu certo E rapaziada, é o seguinte, esse aplicativo aqui é meio que um jogo, ó, que você vai jogando Deixa eu tá jogando um aqui pra vocês aqui, ó Caralho, ganhei, sou uma lenda Ó, você vai tá ganhando pontinhos ali, ó, tá vendo? E vai aumentando aqui a sua chance aqui no Paypal Só ir jogando mesmo, ó Deu até uma travada aqui, ó Pra tá ganhando no Paypal, rapaziada, é o mais fácil, mano Tipo assim, você vai só jogando um joguinho, vai se divertindo Vai tá ganhando pontos aí, ó E o quanto mais você acumular, rapaziada, que você vai poder tá trocando Já tô aqui com 47 centavos no Paypal Ah, esse aplicativo paga? Paga sim Eu garanto pra vocês que eu já recebi dele Eu tenho prova de pagamento dele pra vocês, certo? Deixa eu tá clicando aqui Aqui vai tá aparecendo aqui, ó É, como você pode tá fazendo saque e tal Chegou até notificação do bochecho aqui, do X1 dos Cria E, mano, é o seguinte, rapaziada É, você pode tá indicando aí, amigos Ó, vou deixar o link na descrição É, como vocês podem ver, eu já fiz saque nele Vou tá mostrando pra vocês E, mano, tá aí meu código, ó Se você quiser usar meu código, usa Não vou te obrigar a nada Tem muita gente que tá falando Ah, você faz esses vídeos só pra você ganhar indicações Não, mano, só coloca meu código se você quiser Não vou te obrigar a nada, a nada, certo? E, rapaziada, vamos aqui, ó Cadê? É, tá aqui, ó Eu fiz uma retirada aqui, ó De 20, quase 20, quase 21 reais aqui, ó Foi entregue com sucesso Foi no dia... Foi no dia 1º desse mês de dezembro Dia 1º do 12 de 2019 E, mano, eu recebi no meu PayPal, rapaziada 21 reais, mano Isso mesmo, 21 reais E é isso, rapaziada Vai só jogando aqui, ó Esse joguinho aqui, ó Como vocês podem ver É muito fácil mesmo Muito fácil, rapaziada Muito fácil Tipo assim, ó Ó, não deu muito certo Mas, tipo assim Tem muita gente que tá falando Que a opção em gift card não tá pegando Eu não posso confirmar isso pra vocês Porque eu não fiz nenhum saque Ainda em gift card no aplicativo Eu só fiz saques aqui E via PayPal, beleza? Então eu não vou confirmar nada Não vou garantir pra vocês Se a opção em gift card tá pagando Realmente, beleza? Mas só sei que esse aqui, ó Você pode tá ganhando aqui no PayPal Muito fácil Jogando esse joguinho É... Muito fácil mesmo, rapaziada Você vai tá ganhando aí, ó Só jogando e ganhando E, rapaziada É o seguinte Esse que foi o vídeo É... Deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa as notificações E até o próximo vídeo